CBT vs John Deere Vamos ver como é que vai ser a situação dos bichos velhos E aí vamos lá mano Deixou apagar e pegou o contrário ainda Oi Bateu valeu Firme a atenção Olha lá o bicho velho 4x4 De simples o CBT tá rascando O bicho vai levar pra novo Parece duas crianças Vai gastar todos os velhos na casa Adeus John Deere